Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Seguir a Jesus não é um projeto individual, isolando-se dos demais. É, na verdade, uma peregrinação feita na companhia e com o apoio de outros. Ser discípulo de Jesus é ser solidário para com os irmãos e as irmãs com quem crescemos na experiência da fé, da esperança e do amor pela ação do Espírito Santo presente na Igreja como comunidade. A conversão de uma pessoa a Deus não é real se ela fica centrada em si mesma e não se abre ao próximo. Para Jesus, o auge do ser humano é ser como Deus e agir a partir do amor gratuito e incondicional a todos. O amor é incondicional porque a relação de Deus conosco não se baseia na justiça, mas no amor gratuito. O Pai faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. E nós, como filhos deste Pai, que é amor, devemos agir como ele. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Este é o convite feito ao cristão para conviver com seus irmãos, não segundo a justiça, mas segundo o amor. Está aí, portanto, o grande desafio para o cristão e para a cristã. Neste mundo marcado pela injustiça, quem é justo já tem um grande mérito, já pode ser considerado grande. Porém, Deus deseja que avancemos mais. Nós podemos ser como Deus e viver segundo o amor. Para isso é preciso amar não só os amigos, mas todos, mesmo aqueles que nos fazem mal. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Tornar-se filho do Pai que está nos céus é ser como Jesus, aquele que viveu e que deu a vida, não só aos seus amigos, não só aos que o aceitaram, mas a todos. Deus, inclusive, no alto da cruz, ele pediu perdão a Deus para aqueles que estavam matando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos devem estar se perguntando como amar alguém que me magoou profundamente e que deixou meu coração ferido? Esta é uma pergunta muito pertinente, pois quase todos vivem de alguma forma essa experiência. Porém, o que Jesus nos pede está no nível da nossa ação, está além dos sentimentos. Seu desejo é que a nossa conduta ou a nossa prática seja a mesma prática de Deus, a caridade, o amor. O que ele deseja é que nossa relação com alguém que nos fere não seja baseada na razão fria, mas na caridade e no serviço. Por mais que achemos que seja justo, não devemos revidar um mal. Nós devemos agir segundo o desejo de ser como Deus. Deus é a plenitude do amor e viver nesse amor é a plenitude do ser humano, ou seja, o ponto auge ao que queremos chegar. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Amém. Amém.